Fala aí galera, aqui quem fala o Void, estamos de volta com mais um episódio da nossa campanha cooperativa de Vamos Jogar Total War, Warhammer. Estou aqui com o meu amigo Waka, fala aí Waka. E aí Void, e aí galera? E aí? Bom, no episódio passado a gente pela primeira vez atacou aqui e os Homens Fera meio que cagaram no meu jogo. E agora está no turno do Waka, então vai lá Waka. É, você vai ter que ir. Você vai ter que ir. Caramba. Vamos lá, acho que o meu turno era passar o turno, eu acho. Vamos ver só como é que está. Dê-lhes a morte! Ah, deixa eu acertar mais umas... Não, Ariete. Vamos nos tornecer, mais um Ariete mesmo, beleza. E vamos continuar isso. Feito. Estou garantindo ali. Grana eu praticamente não tenho, não tem muito o que construir. É isso aí, passar o turno. É isso aí. A construção. Fiz uma vila. A vila é o nível 2 ali. Tá... Testelaria. Faz... Testelaria aqui, né? Porque a grana 540 ninguém merece. E faz o upgrade aqui. E depois a gente deixa pra depois aquela história de... Tentar colonizar porque não tem grana. E não vai ter por... Sabe-se lá com o tempo. Vai lá. Quer que eu te mande grana pra colonizar lá? Se puder, dá um Halp. Halp? Halp? Não sei. Não sei não. Não sei. Deixa eu ir pro Hellman... Van... Mr. Maionese. Reanimar Animar os caras Invocar Ok Sobrou uma grana Deixa eu mandar aqui para você Grana Império Pagamentos Oferecer Pagamento grandão Pode mandar o grandão pode ser Servi Servi Vou participar Ficou O que você quer dizer, monstro? Pagamento Pagamento pequeno Viva Servi Seu prometimento Aquilo é o que você quer dizer. Eu tenho uma conta com cargos que não estão até agora. É para o que você está fazendo. Ah... acho que ele ficou ferido. Antes eu tinha que renomear um cara. Era Bolt. Gustav Bolt, está bom ou não? Sim, claro. Gustav Bolt. Doar! Ae! O que é isso? Meu turno é tudo isso. Eu tenho uma tecnologia pesquisada. Eu já pesquiso a próxima. Missão fracassada. Isso, eu vou atacar muitos marieburgos. Agora não aparece. Pesquisa. Eu preciso de campo de agrupamento. Agrupamento. Sim. Então, tá, né? Vou colonizar lá. Para Heldenhammer! É para o melhor. Nossa senhora. Sim, meu Deus. Renda de todas as construções é 5%. Interessante. Renda de todas as construções? Uhum. Com menos 10% de custo de construção para todas as construções também. Interessante. Isso aí. Eu acho que é a primeira coisa que você deveria colocar. É, o cara tá no hospital ali. Ah, não posso depois trocar, será? Deixa eu ver. Remover cargo. Ah, agora eu não posso. Ah, porque ele já foi 90. Tá, vou ter que ficar um turno parado. Mas, pelo menos, eu descobri que não dá para ficar colocando e tirando o mesmo turno. Um édito, um decreto, né? Ahn... Crescimento, porque... A gente meio que perdeu tudo. Ahn... Ahn... Juntar um pouco para ver se eu consigo começar a reformar o castelo que ainda tá sem castelo nenhum. Crescimento. Já não tinha nada e ainda falou que perdeu tudo. Crescimento. Euforia de guerra. Mais seis lideranças ou custo de recrutamento menos 25 por turno. Caramba! É, recrutamento eu não sei se conta levantar os de fundo. É, eu acho que não, né? Talvez não. Vamos pegar essa liderança aqui mesmo, tá bom. Os ventos da magia estão do meu lado. Ahn... Os ventos da magia estão do meu lado. Tem um zumbi aqui. Ahn... Então, tá bom. Você, deixa eu passar esse cara aqui. Uma coisa que você está comentando lá dos heróis magos, O foda é que um herói guerreiro, ele consegue matar uns 2, 3, 4 regimentos sozinho. Mas o herói mago, será que ele tem magia pra destruir tipo um regimento? Ahn... Eu... Eu reanimei o cara errado de novo, tipo... Eita a questão Mr. Void Com certeza não tem Deixa eu fazer um negócio de renda aqui Dar um imposto de renda Vamos ver como é que está o ataque Fala, mata, mata Eu vou fazer outro exército para atacar isso aqui Dois não está o suficiente Caralho Estou nem sustentando um, o Aka está querendo três Será que meu exército é mais frango que o seu? Será? É hora de ir Acho que aqui o negócio é frangos máximos Esse deveria ser o nome da campanha O que o imperador pede? Quem chamou? Cancela e bota o cara para diminuir o custo das construções Engenheiro castelão E vai Quem chamou? Não tem nada o que fazer Queremos grana O que é esse? O que é esse? O que o cara está fazendo? Nem guia A zoeira aí Pelo menos ninguém atacou. Vou colocar o poder do zomboide aqui. Para a noite! Não, quatro. É, demora. Mas eu não... Deixa eu ver aqui, se eu for recrutar um... Linha de visão em campanha 100%, isso é bom. Dimensão da aura, humilde. Ele é uma criatura humilde, a vez vai elodir os inconscientes dos seus sonhos. Mas o que isso dá? Vamos ver a defesa pessoal do herói. Dá para fazer o nível 2, não? Fazer os guardas da tumba? Nível 2, dá para fazer o guarda da tumba. Dá sim. Aí! Daqui a pouco a gente chega lá. Os guardas da tumba até dão moral, mas esses bichos aí... Eu não sei não. Subir muralha com isso... Ah... Hum... Tá, tá caindo muito de fofinha. Na real. Depois dá para fazer guarda da tumba de corma grande, cavaleiros negros... Cavaleiros negros com lança. Burn size da Crypto, Banshee... Banshee é forte, o que que faz isso? Horrores da Crypto. Agente porradeiro. Hã? Banshee é porradeiro? Ela dá bastante dano, mas... Não vai sair muito bem não. Entendi. Também sempre foi assassino. Bom, é... Meu turno é isso aqui. Não vou fazer muito mais não. Yep! Isso aí. Next turn. Meu Deus! Quatro turnos para começar a sofrer a tensão. Sob o brilho da lua negra. Tá. Eu vou... Euforia de guerra, pagar 1500 ou fazer nada. Eu acho que fazer nada é bem legal. Hum... Tá. Sobe essa... Nossa, se eu subir isso aqui, nada mais acontece. Tá, né? Vamos fazer só isso aí mesmo. Tem que fazer o castelinho aí. Tem que subir guarnição. Cadê os malditos feras? Ainda estão ali, invisíveis naquela região ali. Será que eu adendo ali? Hum... Você adedaria ali? Marca aí. Hum? Marca aí. Eles estão mais ou menos ali, eu acho. Nessa região. Não tá marcando. Ué? Aqui. Hum... Mas se você não entrar lá, não é a área de Marimburgo e ele não vai não curtir? É, eles vão achar meio ruim ali, vai falar... Oh, oh, oh! Que zoeira é essa? Você vai ficar de olho nessa zoeira aqui também. Eu vou ouvir, mas meu tempo é claro. Certo. É... Certo. Olá, meu irmão. Certo. Certo. Estrela não quer nada. Hum? Certo. Certo. Aproque-se e faça sua opção. Ah, então eles mortam. Deixa aí. Aaaaah! Eu acho que eles já estão pilhando ali, hein? Vão ficar irritando o Mareburgo. O problema é que você não consegue tirar esse exército daí. Né? Ah, consegui, consegue, mas perde na hora. Os caras já vêm... ué, 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 ué. Missão fracassou. Convoca um exército. Vamos até zero. Não, não. Eu refuso. Mesmo para todas as autoridades e custos de recrutamento, menos 15. Oh, não! Que isso, Waka? Você perdeu uma missão de recrutar. Cara, eu tenho um exército. Eu tenho dois exércitos. Mais. O que? Eu tenho dois exércitos. Tudo bem. Bom. Tudo bem? Aqui, tá bom. Isso aqui também dá dinheiro, né? Tá. Não sei. Com o máximo de dinheiro que eu posso. Esse cara, como é que tá o ataque? Meu Deus, ainda falta muito tempo. Isso aqui me lembra aquele esturno, você fugindo com calça. Acabou. Olha lá, olha o orcão lá. Cadê o orcão? Ai, caralho. Tchau, Mariburgo. Vai lá ajudar eles, o ex-feiura. Agora. Eu? Desse jeito que eu tô aqui, lindo? É deixar os orcs ganhados, não é possível. Não consigo nem me ajudar, mano. Ser imperador aqui nem impera nada. Aliás, o imperador tá ausente. Cadê essa porcaria do Crava France? Tira esse Volkmar zoado aí, velho. Não é isso. Ah, o cara pode estar nível 5. Então ele pode pegar dois cargos novos, deixa eu ver. É, ordem pública, província local. É tudo província local, né? Ele tem que estar no local pra fazer as coisas. Chances de sucesso. Mestre espião, olha que da hora. É, fica legal esse arquileitor pro Volkmar que tem um ar meio religioso. Aí ele reduz corrupção de elitar e aumenta a ordem pública. Faria sentido. Como é que tá sua grana? Ruim. 1.618, mas tem muita coisa pra fazer. Tá tudo nível 1, sem nada. E como é que tá... Se recrutar ele, como é que vai ficar? Ah, acho que ele custa uns 250 e tem mais a porcentagenzinha de ter dois exércitos, né? Do fundo do fundo do pum. Três iguais. Vai porcentagem com um a mais, acho que... Acho que eu vou deixar mais um turno. Deixa eu ficar bem próximo do zero ali. Depois eu vejo essa zoeira. Do zero não, do menos 100. Uma zoeira? Aí, cara, o que você quer agora? Pago de inagressão, gostei. Já, já tá a hora? O que você quer, mano? Alá! Medigar? O cara vai começar a pedir tratado de paz aqui. Aqui não, meu amigo. Eu quero sua província. Você não tá entendendo. É a sua cidade. Recusar. Eu só deixo você sair morto daqui. Morto. Eu só deixo você sair vivo daqui. Morto. Com a grana e tal. Novamente, eu não vou ter muito o que fazer. É nóis, é nóis. Reanima mortos. Tem um mortinho ali e tal. Não nunca. Ops. Tras as escravidas. Tem um exército que é cheio de zumbi, cara. É nóis. Glória. Não há mas... Não há mas... Tem. Vamos lá. Aqui é o que fazer. Tem mussos. Eu vou ser... Não há mas... Não há mas... Tem que mudar o nome do... Aê, frangolinos Deixa eu ver como estão os homens-fera Tá lá pra cima de Maria, porra Então deixa ela Antes de você sair daí, será que? Não, não, vou nem... Vai pra onde também? É, tô de boa aqui, tô sus Entrar o bagulho de dinheiro? Pode ser Botar só dinheiro, dinheiro, dinheiro Vai Pior é o seguinte, enquanto a gente tá aqui Nesse lenga-lenga Provavelmente as outras nações Já tão muito fortes É, mas é o que? Eu tô Decadente aqui? Ó o cara de novo Ó o Schwarzenegger aí fazendo zoeira, acho que ele tá atacando os Os anõezinhos Aí embaixo Deixa ele se virar lá, nosso cara ofereceu Dois e quinhentos agora Mas aceitando Aceita, tá, agora ataca de novo É, tipo isso O problema é que aí os caras não vão... Eu vou perder o... eu vou perder o cerco Também E a reputação diplomática, né? Faz de um monte de gente falar Ah, esse cara é muito traiçoeiro, vamos atacar ele Quem cavalaria, eu ato Mais dois para uma unidade de cavalaria Eu acho, tipo, tem tämä Mas eu tenho um monte de cavalaria O trem A morte de Timothy Porque eu tenho dois exército gwil pracy Jesus Panagem Não, quando eles o trem Não tem? Mas eu tenho no próximo hein Para você Pronto M Song M shoe a construir coisas. A primeira coisa que eu vou fazer é crescer a mina, maybe. Queira, bom, bom. Os guardas da tumba até pra sair? Os espíritos. Não, na verdade os guardas da tumba estão longe de sair. Eu teria que evoluir ele agora, sair em dois turnos e eu começar a recrutar. Guarda da tumba. Ou eu posso pedir dinheiro. O dinheiro é legal. Olha, eu quero dinheiro. Então nem para os guardas da tumba. Os guardas da tumba morram. Mas já estão mortos. O herói é recrutado. Um mago da luz. Tipo, de graça. Valeu. Só que essa porra tem manutenção. E é um mago. Sim, meu amigo. O Império! Maravilha! Ai, que beleza. O que ele tem de habilidade? Magias! É. O que ele faz quando eu deixo ele para colocar o herói? Construção da província é menos 10%. Talvez ele se pague, então. Vamos lá. Deixa eu ver. Tem um... Os homens-feros lá. Fazendo zoeira lá em cima. Vai lá achar eles. Ah, já está ali aparecendo. Sim. Com 12 unidades. Talvez até daria para você pegar eles. Sim. Deixa eu ver qual alcance. Eu não alcance lá. Então... Vamos colocar herói. Os pequenos homens precisam de mim. Menos 10% de custo. Bem mais em conta para fazer tudo. Tá. Crescimento. Dois turnos. Dá para fazer o negócio. É... Já daria, né? Só falta a grana. 3 mil para fazer o upgrade aí para o próximo nível na capital e vai abrir o quê? 50% é mais de gold. Crescimento vai aumentar. Renda de todos... Tudo. Vai dar mais 5%. É. Legal, legal. Legalzinho. Renda. Cara, essa posição do Império é muito ruim. Meu Deus do céu. Não tem nada que você fala, né? Tá virado para a parede ou tá virado no mar. Não, não tem nada. Não tem nada aí. É tudo na diplomacia. Os Orcs realmente quer tomá-la. Aham. É tudo na base da diplomacia. Se você não fizer uma diplomacia, um acordo de paz, algumas coisas, você tá ferrado. Vamos ver que tá dando uma chance aqui. Mas os caras ainda não estão sofrendo. Não é possível. Não, agora acabou o recurso. Agora eles vão começar a sofrer. Holy crap. É infinito. Eu não tenho muito o que fazer no meu turno. Meu turno é passar o turno. Ah, mas eu também tá saindo aqui, ó. Pra juntar a grana. Vai dar revolta. Bosta, 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 bosta. Próximo turno. A gente vai ficar 99 agora. Quebra-piscoço foi destruído. Acidente populacional. Reichland. Tá declarado. Stirland de Everland. Bom, bom. Deixa eles se matarem. É. Aqui não vou reclamar de nada, não. Não gosto da ideia dele se matando também, porque agora eu vou pra cima dele. Então tá. Sim. Tá, eu acho que dá pra mim me enfiar ali na cara, botar o carão em cima de onde estão os homens feras, mas não tenho certeza. Mas talvez... Manda o herói lá primeiro. Tá, o herói. O heróizinho aqui tá meio perdido, né? Deixa eu ver. Sim. Mais ou menos, vai andando aí. Ah, o que mais? Eu já gastei toda a grana em coisa... Vamos encerrar por aqui, que o tempo tá meio curto e tal. Então vamos. Então, galera, vamos... É eu. Vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da espera aí, que a gente fez um episódio de esperas. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal, curta e compartilha os vídeos, que eu dou bastante. Siga no Twitter e no Facebook também. E não se esqueça de checar a perspectiva dos dois jogadores. Também não se esqueça de comentar aí como vocês preferem esse estilo tradicional que a gente tá fazendo, que mostra o turno dos dois. Ou vocês preferem ir lá pra dar uns cortes assim, ficar focado cada canal com a sua parte aí, pra não ficar um negócio meio repetido, sabe? Você assiste duas vezes a mesma coisa. Beleza? Então, valeu e falou. É isso aí, galera. Aquele abraço e... Tchau, tchau.